A glicose, que é aquele açúcar também que é usado nos hospitais, por quê? Porque quando temos, sei lá, a pressão baixa, quando estamos fracos, muito fracos, que vamos para o hospital, geralmente a primeira coisa que fazem o pessoal é colocar, digamos, glicose no nosso sangue. Por quê? Porque a glicose, podemos dizer que é o açúcar mais comum na natureza, ou seja, ele se encontra em qualquer, não só no sangue da gente, mas também em plantas, verduras, árvores, a natureza é cheia de glicose. Ok? E, então, podemos dizer que é o açúcar mais comum na natureza, é muito mais comum que a sacarose, por exemplo. E, no nosso caso, no caso das pessoas, como veremos também, por exemplo, no caso das plantas, é gasolina pura para a gente, ou seja, é um açúcar que o nosso corpo, o nosso metabolismo usa para, depois, sei lá, mexer nossos músculos, falar, respirar, pensar, é a nossa gasolina. Através da glicose, conseguimos, depois, durante a nossa vida, exercer várias funções.